ganso ligou na boca o evanilson tá sozinho aqui vai esperar a chegada de um companheiro eu sou pelo zé rafael tirou para cá girou para lá ganso e igual julião joga a bola o evanilson é um jogador muito interessante nino a frente do reinaldo reinaldo tenta se livrar do primeiro marcador que é o fabrício bruno fica com a bala o riller gênero é verton saída do vitinho vitinho sofreu a falta do cheche juiz a árbitra edna deu a vantagem sequência do arturo vem para cortar o bruno alves arturo evita saída pé esquerdo na bola masher